Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar um decantador para realizar a separação de duas fases líquidas, ou seja, nós teremos um problema de equilíbrio líquido-líquido. Esse tipo de problema surge, por exemplo, na destilação aziotrópica da água e do butanol. Se nós pegarmos este processo mostrado aqui na tela, no qual nós alimentamos uma coluna de destilação com uma mistura binária água-butanol e o butanol em uma percentagem de 2%, não é possível obter butanol puro no topo da coluna porque essa mistura forma um aziótropo, como nós podemos ver aqui nessa figura. Então, se a alimentação está em torno de 2%, isso significa, então, que para a maior temperatura, nós temos aqui composição zero de butanol ou de 100% de água, a maior temperatura é atingida na parte de baixo da coluna. Então, isso significa que nós podemos obter água pura no fundo da coluna, mas no topo da coluna nós estamos restritos aqui, nesse caso, pelo aziótropo. Então, é possível obter no topo, no máximo, esse valor aqui do aziótropo. Como que isso é contornado? Essa corrente do topo, então, ela vai ser resfriada de aproximadamente 79 graus Celsius para 70 graus Celsius e quando isso ocorre, formam-se duas fases líquidas, uma fase chamada de orgânica e uma fase chamada de aquosa com composições bem distintas. A fase orgânica vai se tornar rica no componente orgânico, no caso, o butanol, e a fase aquosa, majoritariamente, é água. Sendo que a composição dessa fase orgânica vai ser de aproximadamente 45% de butanol, ou seja, se nós pegarmos aqui, então, no decantador, essa fase orgânica, nós já agora estamos do lado de cá no diagrama de equilíbrio, ou seja, nessa parte aqui. E nessa parte nós podemos observar que, para maior temperatura, nós temos 100% de butanol, ou seja, que seria possível, nessa coluna de destilação, obter butanol puro aqui como produto de fundo, sendo que o produto de topo vai ficar restrito aqui à composição do azeótero, por isso que ele vai ser reciclado aqui para o decantador, e assim nós conseguimos separar essa mistura em água praticamente pura e butanol praticamente puro, fazendo uso, então, do fato de que esse abaixamento de temperatura leva à formação dessas duas fases líquidas. E o que nos interessa, então, é aprender como configurar no coco essa operação unitária aqui, decantador, para tornar possível que ele realize os cálculos para o equilíbrio líquido-líquido. Vamos lá, então. A primeira coisa que nós temos que fazer é configurar o pacote de propriedades termodinâmicas. Vamos já pegar aqui o template, ó, água, butanol, uniquac, selecionar. E vamos aqui editar, verificar que está tudo ok, então, água e butanol. E aqui, em avançado, nós podemos alterar os métodos de cálculo aqui, ó. Para a fase de vapor, está utilizando o gás ideal e para a fase líquida, está utilizando o uniquac. Nós podemos alterar esses valores aqui, aliás, esses métodos aqui, como, por exemplo, NRTL ou unifac. Mas, em princípio, podemos deixar esse modelo aqui, que estava já selecionado no template. Vamos, então, criar corrente de entrada. Essa corrente de entrada, ela está a 0,5 atm e 70 graus Celsius, sendo a fração de água de 0,84 e, portanto, do butanol de 16. E vamos colocar aqui uma vazão arbitrária, isso não vai influenciar, de 200 kmol por segundo. E aqui nós já podemos ver, então, que de acordo com o modelo que nós escolhemos, modelo termodinâmico, nessas condições aqui nós temos uma fase líquida. Em princípio, é para ser duas fases líquidas, um equilíbrio de duas fases líquidas, mas, nesse momento aqui, o simulador ainda não enxerga isso. E vamos aproveitar que já estamos aqui e pedir para mostrar esse valor aqui da pressão em Pascal, porque a gente vai precisar desse valor um pouquinho mais adiante. Então, o valor está aqui anotado em Pascal. Criada, então, essa corrente, nós vamos vir aqui em Operações Unitárias, Separadores e escolher aqui quem serve. Coloca aqui o ícone de uma coluna de destilação, não tem problema, deixa aqui por enquanto, clica duas vezes, vai em Editar. E aqui que começa, então, o diferencial para que o simulador enxergue que seja um decantador. Então, nós temos que mudar aqui, de destilação simples para flash VL. A pressão, então, é aquela que a gente já havia convertido lá, 50.662,5 Pascal. E aqui, em termo, ao invés de Cape Open, a gente vai colocar Kensep, ou seja, toda a parte termodinâmica vai ser controlada dentro do próprio Kensep, e não usando aquele modelo termodinâmico que nós especificamos lá no ambiente do coco no início. Se não fizermos essa escolha nesse momento, não tem problema, podemos escolher depois, como eu vou mostrar. Mas a pressão precisa ser especificada nesse momento aqui. Então, aqui a gente pode ver que, de fato, a operação é um flash. Aqui, em Cape Open, que eu disse, se a gente não tivesse escolhido lá que é para o Kensep controlar a parte termodinâmica, aqui a gente poderia fazer isso. Só basta escolher, então, se eu escolher aqui Cape Open Property, é o coco que vai controlar toda a parte termodinâmica, que não é o que a gente quer aqui. Necessariamente, a gente tem que não selecionar essa parte aqui, e isso abre, então, a possibilidade aqui de nós escolhermos o modelo termodinâmico aqui no ambiente do Kensep. E para o cálculo, então, do fator de separação, o K, a gente tem que vir aqui e escolher que é o modelo para duas fases líquidas, líquido-líquido. O coeficiente de atividade aqui, a gente, então, pode escolher como que nós iremos utilizar, como que iremos calcular, vamos escolher, por exemplo, aqui o Unifac. E, da mesma forma, o modelo de entalpia, que vamos escolher aqui, entalpia de excesso. E aqui em especificações, o que ainda falta preencher aqui está em vermelho, a gente vai escolher, então, a temperatura. Aqui, como está em Kelvin, eu posso vir aqui, alterar de Kelvin para graus Celsius, para não ser preciso de eu fazer cálculo antes, e escolher aqui, então, 70, que é o valor que nós desejamos para o decantador. Posso salvar aqui, fechar essa parte do Kensep, e é essa aqui, ok. Vamos mudar aqui esse ícone para ficar de acordo com o ícone do decantador, então, clique com o mouse da direita, e vem aqui em ícone, selecionar ícone da unidade, e aqui em vasos, nós temos aqui o de decantador. Vamos conectar, então, a corrente de entrada, e criar aqui as correntes de saída. Produto de topo, e produto de fundo. Vamos renomear, em seguida, clicando com o mouse da direita, a gente pode mover o nome da operação aqui. Ok, vamos inserir aqui um String Report, selecionar aqui todas as correntes, e em propriedade das fases, mostrar aqui a fração das fases. E vamos, então, verificar se há algo para ser especificado, não há mais nada, então, vamos rodar. Então, estão aqui os resultados. Essa aqui é a alimentação, e a gente observa, então, que na corrente 5, a gente tem uma corrente, agora, rica na fase orgânica, que ela saiu de 16% e foi para aproximadamente 45%, e a corrente 6, que é a chamada fase aquosa, na qual nós temos majoritariamente água. Então, isso faz com que essa corrente 5, que está a praticamente 45% de butanol, esteja, então, agora nessa parte aqui da região do diagrama de equilíbrio, e possa, então, ser alimentada a uma segunda coluna de destilação, permitindo, então, a obtenção de butanol puro nessa coluna de destilação. Bom, é assim, então, que se configura um equilíbrio líquido-líquido no coco, fazendo uso, então, da operação unitária. Aqui, Kimsep, escolhendo como flash, e o mais importante é a opção de, aqui em Cape Open, de não selecionar essa opção aqui, para permitir que a gente tenha o controle aqui de informar ao Kimsep que se trata de um cálculo de K para duas fases líquidas. então, fazendo isso e escolhendo as condições adequadas, obviamente, que isso depende de um conhecimento termodinâmico de saber em quais condições nós podemos obter, no caso, as duas fases líquidas. Então, isso permite, e usando também os modelos termodinâmicos adequados, permite, então, fazer a estimativa aqui o cálculo das duas fases obtidas. das duas fases. Vamos lá.